Estamos na casa aqui do hoje aqui em Chieta, na casa do Jaína Puniceno Camargo, é fundador do BOP, nosso Camargão, que tem um lema muito forte, que falava assim, quando estava no antigo segundo batalhão, grande policial, é isso aí. Hoje aqui ele vem recebido, tem a visita hoje do Coronel Rabelo, que trabalha pela segurança pública e educação pelo Esporte Deputado Federal 2230. Ele veio aqui hoje fazer uma visita com o amigo Camargo, o Camargo me contou que na hora que ele mais precisou, quando estava com problema de saúde aí, no Hospital HPM, deu todo apoio, todo amparo que ele precisava, e hoje ele está aí, né, o Camargão, visitar a casa dele hoje. Eu estive com o Rabelo, diz que tem uma proposta aí, que ele vai dizer para vocês aí, qual é a proposta que o Rabelo tem para apresentar a vocês lá em Brasília. Olha ele aí. Camargo! Daqui a pouco eu vou receber o Camargo na casa dele aqui em Chieta. Vou apertar aqui para chamar aqui. Camargo! Estou aqui na casa do Camargo, né, para receber os amigos. Fala Camargo! Oi! É Dornelis! Estamos aqui chegando na casa do Camargo. Pode entrar! Tá! Estou chegando aqui, tudo bem? Estamos entrando aqui na casa do Camargo. Tudo bom, meu querido? Vamos botar! Beleza, boa tarde! Opa, vou entrando aqui, já vou adentrando, já vi o que está acontecendo aqui. Ele me convidou para fazer uma visita cordial. E eu tenho certeza, os amigos dele são os amigos verdadeiros do peito, irmão Camargo. Aí ele tem um lema muito forte no segundo batalhão que fala assim, ó. Grande policial! É! O Camargo está aí, ó. Esse é o Camargo com seus amigos. Boa noite, boa tarde para todos. Monteirinho, tranquilinho. Como é que vai? Estamos juntos aí. Fazer essa visita cordial aí com o nosso amigo Camargo. Esse aí do Camargo é aquilo ali, ó. Mais importante isso aqui tudo, ó. Ele é Vascão, ó. É isso aí. É isso aí. É o início aqui na casa do Camargo. Entendeu? Vamos assistir o jogo do Vascão aqui. Tomara que ganha, mas tudo bem. Show de bola. Camargo na área. Grande policial!